Salve Maria! Salve! E como forma de agradecimento, vamos dar uma salva de palmas aos padres. Aos padres Dom Almin e ao padre José Maria. Aos padres Dom Almin e ao padre José Maria. Salve Maria! Dia 29 da Ocolar Secretaria Paroquial. Preço da passagem apenas R$ 12,00. E a saída daqui do Rio de Janeiro vai ser às 17 horas. Certo? Salve Maria! Dia 29. Preço da passagem R$ 12,00. E a saída vai ser às 17 horas. Na terça-feira, a próxima, a missa, não são minhas, às 19 horas. Na quinta-feira, a adoração, às 18 horas. E a missa, às 19 horas. Na sexta-feira, a missa, às 19 horas. Na sábado, a missa, às 20 horas. Na sexta-feira, a missa, às 20 horas da manhã. E no domínio, proclamação São Paulo. A missa, às 17 horas. A missa, às 20 horas. Mãe, graças a Deus, está bem. Ela disse, ela veio. E no espírito, às 17, veio comigo. Eu imaginava que ela fosse ficar. Ela queria ser sepultada. Mas ela quis voltar. Então, ela voltou. Estava em São Paulo. Mas, graças a Deus, está bem. Sempre que eu ligo. Sempre que eu vou lá visitá-la. Eu pergunto, sobretudo, quando ligo. Mãe, como a senhora está? Ah, eu estou na palma do costume. Eu respondo. Se está na palma do costume, então está bem. Graças a Deus. Os 92 anos se aproximando do próximo mês. Deus vai me vir. Ela faz suas coisas. Mas, né? Sua gente. Enfim. Está fazendo aí as suas coisinhas. É por bondade de Deus. Não que ela seja melhor. Mas, para ela, é a bondade de Deus. Então, os nossos agradecimentos rezem por nós, né, Padre José? Foi, acho que a primeira vez que nós dois já celebramos tantas outras vezes aqui, né? Quando a gente está junto, vindo de São Paulo. E hoje, acho que foi a primeira vez que, sozinhos, nós celebramos, celebramos aqui a Eucaristia. Podemos rezar pelos nossos pais falecidos, é verdade? Seu pai ouviu o pai. E pode rezar que ouviu o padrinho. Enfim. Todas as pessoas que nos introduziram na fé. Então, o nosso agradecimento. E vejam, jovens, eu e o Padre José, além de filhos do Rio Amor, somos primos, né? Não somos melhores, né? Melhores do que nenhum jovem. Não, mas estamos aqui não com nossos méritos, né? Não porque somos bons ou fomos bons. Deus nos chamou e nós dissemos sim. Graças a Ele, continuamos. Por isso que a gente precisa da oração para continuar. Então, aqui o nosso convite às famílias a rezarem sempre pelas vocações religiosas e ser dotais. Então, tenha o medo quando o seu filho, sua filha, sente o despertar vocacional e sem crime. Porque, vejam, é sempre bom o padre, mas o filho da vizinha. O meu não. O meu, quero que ele seja médico, advogado, outras profissões excelentes. Enfim, mas precisamos de um padre, não rezeimos, né? E permitamos quando, né? Na nossa casa se sente, né? O despertar vocacional. Vamos acompanhar. Como disse eu e José, além de filhos, somos primos, mas não melhores. Deus nos chamou e aqui estamos, por vontade de mim. Então. Muito bem. Então, fiquem sem fé. E vamos receber a bênção de Deus. Amém. Amém. O Senhor que esteja conosco. Que esteja conosco. Que esteja conosco. Que esteja conosco. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Voa para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E ainda com o pedido a Mãe, que deve que nós façamos tudo o que o Filho nos disser. Vamos rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas pedindo a indescrição de Nossa Senhora. Ave Maria. Que esteja conosco. Que esteja conosco. Que esteja conosco. Que esteja conosco, que esteja conosco e Virgem, e que esteja conosco e o fruto do Vosso sobre Cristo. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, a glória e a honra de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, orai por nós. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força e tem paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.